A paz do Senhor Jesus, é muito bom estar com todos vocês. Hoje um novo dia, grandemente com a graça de Deus, o Espírito Santo e Jesus Cristo. Vamos lutando, perseverando hoje neste novo dia e sim agradecendo já a Deus por poder abrir os olhos e sim poder então escutar a sua palavra. Hoje trago a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 16, versículo 5, onde a palavra chega para nós dessa forma. Então ouvi o anjo das águas dizendo, Tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste estas causas. Aqui na palavra de Deus, aqui o anjo das águas. Então mais um motivo para a gente acreditar na misericórdia de Deus, nas bênçãos de Deus, porque o anjo das águas, eu digo que a água, quando Deus fez o universo, primeiramente a água, o primeiro elemento que Deus construiu, a água. E sim, depois foram feitas tantas coisas. E por tudo também foi feito nós, o povo, o ser humano. E aqui o anjo das águas diz, Tu és justo. E assim como Deus é justo, nós também deveremos ser justo. O ser humano deve ser justo, porque a justiça de Deus nunca falha. Então preste muita atenção no que você está fazendo. Preste muita atenção, porque a justiça de Deus, ela não tarda, ela vem. E pode ter certeza, para que você alcance o reino dos céus, junto com Jesus Cristo, o Espírito Santo, você tem que ser justo. Você tem que estar junto, justo com sua alma, com seu coração. E sim, perseverando então no caminho da verdade, juntamente, porque Deus é verdade. E a verdade, ela é pura. Não tem meio termo. Vamos analisar. Vamos refletir a palavra de Deus. Vamos refletir o que nós estamos fazendo em nossa vida. Porque Deus é justo. E vamos ser cobrados. Se você não ser cobrado aqui, você vai ser cobrado na hora do juízo final. Então preste muita atenção na palavra de Deus. Preste muita atenção por onde você está andando. Qual é o caminho que você está pisando. O que você anda fazendo com as pessoas. O que você anda fazendo ao seu redor. Preste atenção. Pare e abre teus olhos. Olhe para a frente. Olhe a palavra de Deus e olhe o que Deus tem para a sua vida. Porque a justiça nunca falha. Tu que és e que eras o santo, pois julgaste estas causas. Quem é santo? Deus. Jesus Cristo. E o Espírito Santo. Então vamos analisar. Vamos olhar em quanto é tempo o que nós estamos fazendo. Porque a justiça de Deus ela é verdadeira. então pare analise e traga para si o melhor que há em sua vida. O que há que Deus está querendo para nós. O que Deus está buscando para nós. E santificar então a sua alma o seu coração a sua carne enquanto é tempo. Amém. Deus abençoe a ti e a sua família reflita na palavra do Senhor. Amém. Amém.